Bom dia, bom dia rapaziada, tamo aí? Domingo, Bagdá 11 metros, o balão tá inflado, o tempo tá meio zoado hoje, mas tá aí ó, o balão tá cheio, Bagdá 11 metros, Chegamos aí no laço, a boca já tá colocada aí ó, E aí rapaziada, Bagdá 10 metros aí, herói, Jacarepaguá, show, 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 Já tão colocando aí a boca aí, Já colocaram a boca, já tão botando as fitas, E aí Batendo uma leve brisa Batendo uma leve brisa Batendo uma leve brisa Boa sorte para a turma aí Fogo no bitelo É só bater uma brisa Mas vai dar tudo certo Vamos lá Bom dia rapaziada Bagdad dez metros heróis Show de bola Fogo na criança Vai voar E a rapaziada começou a bater uma brisa E a rapaziada É só bater uma brisa Mas vai dar tudo certo E a rapaziada É só bater uma necessidade É só bater uma necessidade É só bater uma necessidade Rapaziada É só bater uma necessidade Mas vai dar tudo certo É só bater uma necessidade . 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 Jô! Caralho, caralho, filha Não subiu o cachorro desse aí semana passada? Vamos lá, bebê! Olha aí, já lá! Cachorro! Não subiu semana passada esse cachorro aí, cara? Não, pô! Então era o pai, já era o pai, né? Ficou, hein? Ficou top, hein! Semana passada subiu a bandeira do cachorro, pô! Bebi aí, ó! Homenagem aí ao bebê! Ficou maneiro, hein? Ficou no biquinho lá, porque eu... Eu me estiquei no... Ficou no bico! Ficou no bico! Show de bola aí, tá no alto! Vai apanhar ele só na barra! Tem vento não, cara! Tem vento não, cara! Tem vento não! Vento é só de baixo! Virei agora pra gente aí! Virei agora pra gente aí! Até a cabra aí, cara! Até a cabra aí, cara! Até a cabra aí, cara! Não, não! Mariano! Chega da mão! Balão, filho! É só a terceira semana de novembro pra lá que vai dar bom! É! Terceira semana! Terceira semana! Semana que vem! Ainda tá dando ruim semana que vem! Tá! Tá! Esse mês de outubro é complicado, cabrinho! É! Porque é uma época! Eu ainda falei com ele! Caralho! É! Tchau! 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 Tchau!